Longas viagens Longas viagens Eu adoro música, eu adoro música Minha vida é música, minha vida é música Sem música não sei viver Sem música não sei viver 22 dias tão longe dos meus Missão cumprida, mais uma quimera Uma chamada de aviso para o cais Dois braços à minha espera Uma chegada, uma boca sorrindo Dois corações ansiosos se abrindo Eu adoro música, eu adoro música Minha vida é música, minha vida é música Eu adoro música, eu adoro música Minha vida é música, minha vida é música Sem música não sei viver Sem música não sei viver Eu adoro música, eu adoro música Minha vida é música, minha vida é música Eu adoro música, eu adoro música Minha vida é música, minha vida é música Sem música não sei viver Sem música não sei viver Eu adoro música, minha vida é música Eu adoro música, eu adoro música Minha vida é música, minha vida é música Eu adoro música, minha vida é música Minha vida é música, minha vida é música Eu adoro música, eu adoro música Minha vida é música, minha vida é música Obrigado.